E aí, pessoal! Estamos acompanhando o avanço e a descentralização da vacinação em Cuiabá. A segunda dose, dose de reforço para idosos e dose adicional dos imunossuprimidos, está sendo aplicada em unidades básicas de saúde. Dá só uma olhada! Na Regional Norte, temos as UBSs Ilsa Terezinha Piccoli, Jardim União, Jardim Florianópolis, Três Barras e a Clínica da Família do CPA1. Na Regional Sul, a segunda dose é aplicada nas UBSs Tijucal, no Pedra 95, Parque Orrara e Jockey Club. Na região Leste, tem as unidades Terra Nova, Pedregal e Doutor Fábio. E os moradores da região Oeste podem se vacinar nas UBSs Novo Colorado, Santa Amália e Novo Terceiro. E fiquem atentos! A primeira dose segue sendo aplicada nos cinco polos centrais. Confira seu cadastro no site e respeite o horário de agendamento. Prefeitura de Cuiabá. Olá! Hoje nós temos aqui no estúdio uma Miss. É a Miss Cuiabá 2021. Pela primeira vez eleita uma trans como Miss Cuiabá. E a Isabelle Castro, que é a nossa convidada aqui no RDTV, vai contar um pouquinho essa história. Isabelle, obrigada pela sua presença aqui, ter aceito o nosso convite. Muito obrigada a você. Boa tarde. Conta pra gente primeiro, assim, a Isabelle, ela é maquiadora, né? Quem que te fez participar de um concurso de beleza? Eu sempre gostei, né? Do mundo Miss, do mundo da beleza, do mundo da moda. Desde criança, desde pequena, que eu me entendo como mulher. Sempre admirei a figura feminina, sempre admirei as mulheres. E ficava muito encantada quando eu via o concurso de Misses, né? Miss Universo. Toda aquela imensidão de vestidos, mulheres lindas, coroa. Pra mim, tudo aquilo era um sonho, como se fosse um sonho de princesa. Então, sempre me motivou muito a gostar desse mundo que traz o belo, da beleza. E aí, você decidiu... É a primeira vez que você participa de um concurso de beleza? Não, não é a primeira vez. Eu ingressei no mundo Miss desde o ano de 2010. Então, já tem um tempinho, tem uma bagagem, já tem uma vivência aí nesse mundo. Preparei também várias Misses. A nossa atual Miss Mato Grosso, Gabriela Guimarães, que é Miss Mato Grosso Universo. E foi Miss Cuiabá também. Quem preparou ela foi eu. Fiz a maquiagem dela e ela foi eleita Miss Cuiabá em 2019. Como é que foi a sua preparação? Porque até então, você tem um know-how de preparação da beleza do rosto, do corpo, né? Mas tem que ter presença de palco, tem que saber desfilar. Como é que foi isso? Eu acredito que tudo começa com o psicológico, né? Um bom preparo psicológico vai levando você a caminhar para o sucesso. E, assim, são várias lapidações, como passarela. Tive um bom instrutor de passarela, o Jeff. Tive uma boa equipe em questão de vestimenta. Então, assim, e também essa questão de experiência, de tempo, ajuda muito, né? Porque eu já tenho um tempinho participando. Então, eu levo mais com uma tranquilidade. E eu sei que, neste momento, o único obstáculo e a única dificuldade que eu tenho que superar sou eu mesma. Quantas foram as candidatas a Miss Cuiabá? Éramos em 12 meninas. E como é que foi para você? Porque você foi a primeira trans eleita, né? Que tipos de problemas ou de preconceitos você enfrentou a partir do momento que você se colocou ali, né? Como a gente estava conversando antes aqui de gravar, colocou a cara a tapa. De se candidatar a um concurso que, tradicionalmente, são mulheres. Tradicional, sim. Que nascem mulheres, né? Geneticamente falando. Sim, nesses gêneros. Isso, né? A nossa, como se diz, o nosso país é muito conservador, né? Muito patriarcal ainda. Mas a minha motivação de dar a cara a tapa, primeiramente, foi pela visibilidade, até mesmo pelo meu ramo onde eu trabalho, né? Que é a área da beleza, sou maquiadora. E também, eu acredito que temos que quebrar esses paradigmas, esse preconceito, tabus. Fui bem aceita por um lado e não tão aceita por outro. Desde que o mundo é mundo, todo mundo tem direito de expressar a sua opinião. Só que eu sinto muito feliz e grata, pois hoje estou tomando a frente disso tudo, levando as pedradas da vida para que amanhã, talvez, o seu filho e a sua filha não passem por isso. Então, tudo isso é muito importante. Antes de julgar, antes de criticar, se coloque no lugar da pessoa ou até mesmo pense no seu filho, porque ninguém está livre disso. Você falou no início, né? Desde que você se entende por mulher, você gosta, né? Desse mundo da beleza. Desde quando você se sente mulher? Ai, desde uns 7, 8 anos de idade. Eu tinha que saber lidar com o gostar de coisas de menina e querer ver como menina. Não é o fato de eu sentir atração por meninos. Eu fui sentir atração por menino com 17, 16 anos de idade. Mas até essa minha infância, eu queria ter coisas de menina, queria ser uma menina, mas eu tinha que associar tudo aquilo porque eu venho de uma família evangélica, de uma família conservadora. E eu sou de uma década onde eu não tinha acesso à internet, a minha família era uma família humilde, então não foi influência de ninguém. onde todos na minha família são héteros, né? E vem de um princípio, como se diz, de um princípio conservador, principalmente por ser uma religião protestante, que segue a Bíblia, que segue os princípios. Então, assim, muitas pessoas dizem que é influência, e eu acho que não, a gente já nasce assim. Como é que foi para você se assumir, né? Enfrentar toda essa realidade que você contou agora, e dizer, eu vou ser, eu vou buscar os tratamentos necessários. Em que momento isso aconteceu, Isabel? Eu sempre fui uma pessoa muito independente, né? Graças à minha avó, que foi uma mulher de conduta ilibada, ensinou os princípios e valores de como ser uma pessoa honesta, que eu acho que, em primeiro lugar, temos que ser honestas e termos caráter. Então, assim, eu não tive uma fase da minha vida que falasse assim, ah, eu sou trans. Eu sempre fui essa pessoa. Então, eu nunca precisei esconder da minha família. Eles nunca tamparam, fecharam os olhos. Pela minha família ser conservadora, eles nunca me apoiaram me dando um vestido ou falando, faça isso. Porém, eles nunca me discriminaram e sempre mantiveram o respeito e mantém até hoje. Eu acho que a base de tudo é o respeito. Você, às vezes, pode não aceitar, você pode não querer que a pessoa viva dessa forma, mas você tem que, no mínimo, respeitar. Então, a partir desse momento, você... Que tipos de tratamentos você fez, por exemplo? Porque chega numa fase da adolescência que o corpo se transforma, a voz engrossa, né? Tem toda a caracterização do corpo masculino, né? Como é que você fez essa transição? Então, eu comecei a tomar hormônio escondido, como muitas meninas fazem, né? Eu tinha, o que, mais ou menos, 14 anos de idade, eu já tomava hormônio escondido, porque acabava pesquisando, escutando falar. É muito errado. Não façam isso, meninas. Procurem uma ajuda médica. Hoje estamos lutando pelo ambulatório trans, né? Que é muito bom ter um acompanhamento. Ser uma mulher trans ou um homem trans na sociedade não é fácil, não é barato, né? Mas, assim, eu comecei, primeiramente, com essa questão de hormônios. Com os meus 21 anos de idade, eu fiz as próteses dos seios, o nariz. E daí, por diante, a gente vai adequando, né? Com mais cirurgia, de acordo com o trabalho, muito trabalho. A gente precisa trabalhar para ter dinheiro para conseguir as intervenções e adequar no corpo o que você sempre deseja ter, do que você sempre sonhou ter e que você vê, que você se enxerga e se encaixa. Então, quer dizer, na verdade, assim, essa titulação que você conseguiu é praticamente um coroamento de toda essa sua história, né? De transformação, de mudança, de se mostrar mulher como você sempre se sentiu, né? Sim. Ser reconhecida, né? O que mudou a partir do título? Miss Cuiabá 2021, Isabel? Eu acredito que a visibilidade, o respeito e a admiração por muitas pessoas. Inúmeras mulheres, tanto cis quanto trans, chegam em mim parabenizando pela coragem, pelo ato de coragem. Ato este que não inspira apenas mulheres trans, mas sim ainda temos mulheres negras que têm vergonha de participar de concurso, mulheres que têm vitiligo, até mesmo pessoas PNE que têm vergonha de si mesma. Eu acho que o concurso, para mim, ele foi um resgate, porque eu estava em uma fase que eu não gostava mais de mim. Eu falava assim, ah, eu não acredito que eu sou assim, por que eu sou assim? E o concurso me trouxe, me mostrou a mulher que eu sou, bela, linda, empoderada, e mostrou onde eu estou chegando e onde eu posso chegar. Assim como todas as mulheres. Você tem recebido muitos convites aí para eventos, para entrevistas, como é que está a sua agenda? Bastante, bastante convite. Recentemente fui para São Paulo, cumpri uma agenda e um concurso, e ajudado em um concurso a nível nacional. E bastante entrevista também, só que eu tenho que conseguir associar por causa do meu serviço, né? Mas assim, estou recebendo bastante convite, que venha mais convites, e estarei sempre tendo um tempinho para todos e todas, né? E é isso. E projetos futuros aí, o que você pretende? O MIS Mato Grosso, como é que está? Vai ter, não vai ter? Porque a gente sabe que o ano da pandemia e o ano passado foram muito complicados. Muitos não fizeram, né? Nos municípios. Como é que está essa programação? O MIS Mato Grosso será adiado para o ano que vem. Não temos data pré-definida. Porém, agora, dia 20 de dezembro, vou ser aclamada MIS Mato Grosso Supra National. E estarei representando o nosso maravilhoso estado no MIS Brasil em março. Ainda não tenho data definida para o MIS Mato Grosso, mas acontecerá no que vem, assim que tiveram todas as candidatas. E, basicamente, por enquanto, é isso que eu tenho de novidade, que eu até posso passar para vocês. É, o organizador é o... O Varner Willow. O Varner Willow, né? Que a gente já recebeu aqui uma vez no RBTV. Projetos futuros, qual é o seu sonho? O que você pretende ainda conquistar nessa sua trajetória que você já demonstrou, você ser uma mulher batalhadora, uma mulher que realiza, né? Que sonhos você ainda tem para cumprir? Projetos futuros. Eu gostaria muito de criar uma casa de apoio para mulheres trans, né? Que muitas estão na rua, muitas são mandadas embora de casa. E, assim, sendo o nosso país o que mais mata mulheres trans, eu acho que é muito importante a gente ter uma casa de apoio para as pessoas como eu, que morre por tão pouco. Morre apenas por existirmos, né? Então, assim, eu acho isso muito importante. A partir do momento que eu tiver condição de criar isso, botar em prática esse projeto, eu vou ficar muito feliz, contente, estar ajudando o próximo, porque eu acredito que a minha missão também é essa, trazer luz e ajudar o próximo. E, profissionalmente, ainda espero trabalhar na televisão, né? Assim como muitas missas que depois ingressam na carreira ingressam na carreira de atriz, eu também acredito e espero chegar lá. Bom, o que você diria hoje para pessoas que estão vivendo, né? Dramas familiares por conta da sua situação, como você passou, que tipos de conselhos você pode dar? Primeiramente, eu acho que a gente tem que parar, pensar e respeitar. A partir do momento que você respeita tanto a sua família, nem todo mundo é apto para aceitar a gente em primeira instância. Então, assim, a gente tem que ter compreensão com as pessoas que estão próximas. Talvez ela não entenda o que você está passando. Às vezes você fala assim, mas poxa, eu sou assim, por que minha mãe não me aceita? Ela vem de uma outra criação. Então, eu acho que tudo com o diálogo, a gente consegue chegar em um consenso, né? Não desista da sua família, não rejeite da sua família, não revolte com a sua família. Uma parte da sua vida vai chegar em uma hora que ela vai entender que você é para o mundo, você tem a sua vida, a forma de você viver não é errado, mas jamais é contra a sua família. Por mais que seja difícil, você tem que sempre estar do lado, porque aconteça o que acontecer, na hora do desespero que a gente apoia a família, seja você quem for. É, nesse tempo da pandemia é o que a gente tem mais visto, né? Os valores familiares, a saúde, a amizade são... E é muito compreensão, né? Porque, às vezes, eu entendo muito alguns pais, eu falo como se eu fosse uma mãe, eu não iria querer ver uma filha minha trans, ou um filho, tipo, trans, para não sofrer. Porque, às vezes, não é porque ele não acha certo, ele fica com medo de você sofrer, de você passar por coisas que ele não gostaria que você passasse. Mas, como eu digo, o diálogo, ele é a porta para muitas coisas, né? Você conversando, você consegue entender toda aquela situação. Tá joia. Isabel, alguma questão que a gente não abordou, para a gente encerrar, que você gostaria de trazer, de falar, alguma experiência? Eu gostaria de deixar um recado para todo mundo. Um agradecimento, na verdade, a todos que me apoiam, todos que acreditam em mim, no meu potencial, no meu trabalho, e todas aquelas pessoas também que criticam. Gente, vamos ser mais amor, parar e pensar, se colocar no lugar do próximo. Talvez, se nós tivéssemos mais empatia, o mundo não estaria indo por este caminho que está, né? Com tanta intolerância, tanta arrogância, né? Hoje, eu estou conquistando essa vitória, esse espaço, mas não mudará nada na sua vida que me critica. Só vem agregar a vida de outras pessoas que se sentem minoria. Então, assim, vamos apoiar as diferenças, né? Porque essa revolução é muito importante para todos nós vivermos bem. É isso aí, fica dado o recado aí. A Isabelle, gente, veio toda produzida aqui. Eu não combinei com você antes, mas qual é a sua altura mesmo? 1,81m. 1,81m. Ela está num salto alto, que nem está tão alto assim, mas assim, eu queria, eu não combinei com você antes, mas como você está com o microfone e tal, depois que a gente encerrar a entrevista, a gente quer gravar você, você faz um performancezinho aqui para a gente mostrar, tá bom, gente? Muito obrigada. Muito prazer em recebê-la aqui. Muito sucesso na sua carreira, nos seus sonhos. Obrigada. A gente ouviu, então, gente, Isabelle Castro, Miss Cuiabá 2021. Fica essa dica para você, a primeira Miss Trans que foi eleita Miss Cuiabá no país. No país. Olha só que maravilha. Daqui a mais uns anos, você está no livro de histórias. Sim, aí daqui a pouco, você vai para o Miss Universo. Não vai dar tempo? Vai dar, né? Se Deus quiser. Ela está nascendo no limite da idade, né? 27 anos agora, então por isso vai ser aclamada a Miss Mato Grosso e vamos lá. ir para frente. Mas fica essa dica para você. Onde que te acham? Nas redes sociais. Instagram. Quem quiser maquiar com você, por exemplo. Meu Instagram é castroisab. Eu vou deixar o arrobinho para você. Sim, castroisab. Aí manda o narizinho embaixo. Tá jóia. Então, nós vamos colocar aqui para você. Quer ser maquiada pela Miss Cuiabá? Acesse lá. E pode ter certeza que você sairá mais adiante maravilhosa do que você já é. Então, fica a dica aí. Castroisab. Está aqui inscrito para você. Procure aí no Instagram. Curta e compartilhe essa entrevista. A gente vai fazer uma pausinha rápido. Na edição é isso aqui. Vamos mudar um pouquinho. E a Isa vai estar desfilando um pouquinho aqui para você. Tá bom? Obrigada pela audiência. Até a próxima. E a Isa vai estar desfilando um pouquinho aqui. E a Isa vai estar desfilando um pouquinho aqui.